Ô padre, como o senhor vê essa questão do anticristo, do governo global, com esses metacapitalistas, com esses grandes bilionários? São duas perguntas, duas que vai envolver uma só no final, né? O senhor acha que a pessoa do anticristo é a mesma pessoa da governança universal ou do governo global? E como ficam esses metacapitalistas, esses bilionários que, no fundo, estão tentando ganhar alguma forma de poder e de controle? Qual é essa relação do anticristo com esses metacapitalistas e quem é quem nessa história? Certo. Então, é difícil, no fundo, estas coisas mais secretas, é sempre difícil. Há coisas que são, mas algumas coisas são evidentes. Pronto, que existem grandes interesses instalados, os metacapitalistas, o professor Olavo, etc. É evidente, as grandes fundações, os Rothschild, etc. Há uma coisa que, enfim, que eu ia dizer, é uma pessoa em concreto, mas não vou dizer. Mas, pronto, tem muitas as fundações Rockefeller, o Bill Gates, não sei o quê. São sempre os mesmos, mais ou menos. Mas, basicamente, no fundo, eles dominam, são interesses instalados gigantes, digamos assim, que já duram há muitas décadas e que têm a agenda deles e que têm posto em prática lentamente. E que, sobretudo nos Estados Unidos, nos países ocidentais, os políticos, no fundo, eles é que decidem quem é que vai para o primeiro-ministro e quem é que é... Pronto, eu diria que na China e na Rússia ainda não é tão assim, não é tão assim. Portanto, ali o partido escolhe o líder ainda e tal. Agora, aqui nas supostas democracias, etc., é tudo fácil de cozinhar. A gente vê estes líderes agora da moda, não é? Foram todos alunos, ou muitos foram alunos do Klaus Schwab no Fórum Económico Mundial, não é? Portanto, há aqui uma grande promiscuidade entre estes oligarcas, digamos assim, e o poder político. Isto já se viu muitas vezes. E, portanto, a máquina da propaganda funciona em várias frentes. Não é só a TV, é também os políticos. No fundo, os políticos acabam por ser uma espécie de publicitários, não é? Então, no fundo, eles próprios dizem o que é que querem. Eles querem copiar um pouco o sistema chinês. Eles acham que a forma de capitalismo, digamos assim, do sistema chinês é o ideal para o Ocidente. Portanto, eles dizem abertamente. Eles acham que funciona bem. O Soros diz abertamente. O sistema chinês é o futuro, não é? Pronto. Eu não concordo com ele, não é? Claro, imagino. Mas... Agora, o problema é que ele tem um bocadinho mais dinheiro que eu. Só um pouquinho. E, portanto, a gente quando vai ver os grupos das mídias, há alguns vídeos muito interessantes. Mas, fundamentalmente, há dois grandes fundos de investimento que são donos de tudo. Que é o BlackRock e o Vanguard. Exato. E a diferença é que, pois o Vanguard é dono do BlackRock e o Vanguard não diz quem é que são os donos do Vanguard, não é? Portanto, ficamos sem saber exatamente quem são. Mas são sempre estas famílias. É mais ou menos isto. E, no fundo, eles, com as participações diretas e indiretas, controlam todas as cadeias de mídia, todas as farmacêuticas, todas... É, eu estava lendo antes, antes de entrar na live com o senhor, eu estava lendo esse livro, estava dando uma folheada, né? Eu fiz uma live também, no ano passado, com o Alexandre Costa, né? Estava lendo esse livro aqui, As Várias Faces da Nova Ordem Mundial, e um dos personagens da família Rothschild diz uma coisa interessante. Ele diz assim, que para você ter o controle total de uma situação, é somente você estar dos dois lados. Você joga dos dois lados e você tem o controle total da situação. É o que, na verdade, acontece com essas dinastias, né? Exatamente, exatamente. Pronto, agora, é sempre difícil determinar, eles controlam tudo. Eu diria que não, né? E, porque, no fundo, já houve, no passado, outras pandemias um pouco fabricadas e outras coisas, em que a coisa não correu tão bem. E também serviu de ensaio, né? Para ver quanto é que a gente controla. Exatamente. Agora, o que é assustador é que, com o passar dos anos, eles vão melhorando. Ou seja, cada vez está tudo mais fácil para eles. Agora foi assustador, não é? A censura, nunca se experimentou uma censura assim, não é? E a obediência global também foi, quer dizer, e então assusta ver que eles, de facto, pouca gente consegue controlar, manipular muita gente. Isto foi assustador desse ponto de vista, não é? Mas, graças a Deus, depois também há sempre gente corajosa e honesta, que, digamos assim, que eles não controlam, porque o coração humano é incontrolável, não é? Você tem sempre a liberdade. Ou seja, tem gente que eles pagam e depois no meio se arrependem e falam. Sim. Se mascaram, não é? Quais é que serão os projetos, quase é que eram... Tem esse agora, tem um ex-vice-presidente da Pfizer, não é? Que fala muito aí nos mídia. Sim. Pronto. Há coisas, não é? Há coisas que o dinheiro não compra, não é? Tem gente honesta neste mundo, não é? E não é necessariamente por motivos religiosos, é por amor à verdade, não é? Sim. E contra a maldade. Pronto. E eu acho que vai continuar sempre a haver e é sempre este... uma pessoa pequenina consegue fazer um grande dano, não é? Exato. Não é preciso... é a história do David e do Golias, não é? Deus pode pegar em alguém e aquilo cai tudo, não é? Aquilo cai tudo de repente, não é? E no fundo, no fundo, padre, Deus não vai nos abandonar, não é? Claro. Claro, tudo isso gera dúvidas, gera algumas pessoas que ficam angustiadas com toda essa situação. Mas no fundo, no fundo, a providência divina é capaz de reger todas as coisas. Existe uma mão que está sobre todas as outras, não é? Que é a mão da divina providência que controla tudo, não é? Essa é a grande verdade. É. E tudo em nosso benefício. Portanto, Deus permite as coisas que aconteçam, por mais difíceis, por mais absurdas que pareçam, para a nossa santificação e salvação. Sim. Para o nosso crescimento espiritual e humano. Isso é uma ótima notícia. Tudo serve. Pronto. A gente, no fundo, podia dizer sempre, Deus seja louvado. Ah, agora houve mais uma guerra. Deus seja louvado. Não é pela guerra, mas se Deus permite, a gente consegue crescer com isto, não é? Agora, olha, Deus seja louvado. Agora faz sol. Deus seja louvado. Agora faz chuva. Deus seja louvado. Agora proveja. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado.